Música Essas imagens foram gravadas por moradores do setor Colonial Sul em Aparecida de Goiânia. Toda vez que chove, os moradores enfrentam problemas sérios com alagamentos dentro de casa e também nas ruas próximas. Isso vem trazendo prejuízos e preocupação também. Todo o problema que você viu aí nas imagens estaria sendo provocado por essa rua aqui, Avenida Barão de Mesquita. Dá mais ou menos umas cinco quadras, pouco mais de um quilômetro sem asfalto aqui nesse trecho. O Ney vai mostrar pra gente, olha lá Ney, lá de cima até aqui, já com muito buraco, erosão e tudo mais. Essa via, como você está vendo, não é asfaltada. Quando chove, a enxurrada vem com muita força lá da parte alta e vai descendo aqui. Quando chega aqui nessa parte baixa, a terra e tudo acaba encontrando com as vias asfaltadas. Avenida Brasil aqui, a Buenos Aires lá na frente. Então isso é um problema sério. E isso quem mais sofre são os moradores aqui dessa via. Inclusive, a Rosimeire, ela mora bem aqui nessa casa, que fica bem em frente. Ela recebe, digamos assim, todo o material que vem, tanto da água das vias asfaltadas, quanto dessa de terra aqui, Rosimeire. É verdade. Toda terra que põe aqui, vai parar tudo na minha porta. A boca de lobo que eles colocam na minha porta não adianta, porque desce muita lama. Fora que entra dentro da minha casa, entra dentro dos meus seis cômodos que eu tenho lá, eu tive que colocar pé nos meus guarda-roupas, levantar as coisas elétricas do chão. Por quê? Porque desce muita água. E nós já estivemos aqui mostrando, inclusive, carros caídos aqui nessa via, né? Verdade. A mulher saiu do UPA, né? Aí tinha um erosão que choveu demais, fez um erosão, ela caiu dentro do buraco com o pai dela, teve que voltar para a UPA de volta. Rosimeire, mostra para a gente aqui o que acontece, né? Ali, inclusive, em um carro ali, a gente está vendo a diferença. Essa via aqui é a passagem de quem está saindo da UPA, né? Isso, é verdade. Isso ajuda muito se fazer essa avenida aqui. Aí quem sai da UPA, muitas vezes tem que encarar isso aqui. É verdade, tem que encarar, porque eles não vão dar a volta lá em cima para descer aqui embaixo, porque esse aqui é o acesso das imbulâncias. E a Rosimeire vai mostrar para a gente, essa galeria que está construída aqui, foi feita por baixo aqui da casa da Rosimeire, depois que ela brigou muito, mas não resolveu o problema, né? Não, não resolveu, porque o excesso da água é muito, muito mesmo, porque não tem buraco de lobo lá para cima, só tem estrada de chão. Aí desce tudo para cá, como é cachorro morto, lixo que o povo joga lá em cima, porque não tem asfalto, aí eles jogam lixo lá, aí cai tudo aqui para a minha porta. Eu tenho que colocar duas tabas que tem ali dentro no portão, porque você vê que é onde a água pega lá, no portão. Aquele barro é da enxurrada? É enxurrada, eu coloco essas tabas aqui, ó, você está vendo? Aí não dá para segurar a água, ainda entra... Essa aqui é a sujeira de... É a sujeira da lama. Então como é que você coloca aqui? Eu coloco assim, ó, para o lado de dentro, eu coloco para o lado de fora assim, porque assim, ó, para fechar. Ainda passa, ainda, esse tanto de água aqui, ó, passa muito mais. Então quando está chovendo, a água entra todinha na sua casa? Todinha, entra todinha na minha casa. Inclusive tem imagens aí, ó, gravadas do momento em que estava chovendo, em que essa área todinha está cheia de água e lama. Cheia de água e lama. É cheia de água e lama o tempo todinho. Aí você teve até que levantar móveis aqui. Onde pega aqui a lama aqui? Vamos mostrar aqui. Você fez até uma grade aqui também. Essa grade não aguenta, ela é fora fora, ela não aguenta, ela pega aqui, ó, a água, passa por dentro da minha cozinha. Essa marca aqui é de esgoto, de lama? É de lama. E na parede? É de lama que entra. Aí entra todinha, aí eu tenho que colocar tapete, colocar alguma coisa na porta da cozinha que vai entrando. Aqui entra água todinha também. Isso aqui fica alagado. Fica tudo alagado. Eu estou até com medo do meu muro um dia cair. Porque olha aqui, ó, o muro fica aqui, mas como a força da água é muito grande, isso se torna até um perigo, né? Isso é um perigo pra nós, porque eu tenho criança em casa, né? Então é mais perigoso ainda. Você vê, meu motor queimou. Motor do portão? Motor do portão queimou. Por causa da água? Por causa da água, que desce muita água. Isso aqui fica tudo inundado, né? Fica tudo inundado. Como se é a avenida beira-mar, né? Não é nem a avenida normal, a avenida beira-mar. Então choveu, vocês já entram em desespero? Não, eu nem saí de casa, eu não saio quando tá chovendo. No tempo de chuva eu nem saí de casa, porque eu já saí do canedo correndo, porque aqui em casa tá invadindo a água toda. Eu tive que colocar pé nos meus guarda-roupas, porque eu tava perdendo tudo. Tudo, tudo. A solução aqui que a gente tá vendo é o quê? É construir galerias na parte alta pra evitar que a água chegue aqui. Com certeza. É fazer a galeria e fazer o asfalto lá, porque senão não tem jeito. A situação fica ainda mais complicada quando a gente vê aqui na Avenida Buenos Aires. Essa aqui é a avenida onde deveria ter a obra ligando a parte de lá, que dá acesso inclusive à Cidade Livre. Vamos mostrar aqui a situação. Essa parte aqui já foi asfaltada, mas o asfalto é de péssima qualidade. Olha aí, já foi remendado aqui no meio para a construção de galerias, né? Galerias aqui no meio, como a gente pode ver esse remendo aqui, ó. Isso aqui abriram para colocar galerias pluviais. Só que aqui na frente a gente vai ver também que como não fizeram bocas de lobo aqui nas laterais, aí o asfalto já está sendo todo danificado. Descendo um pouco mais aqui na Avenida Buenos Aires, olha aqui, ó. O asfalto já está cheio de ondulações, todo danificado, como a gente pode ver ali. Já tem buracos. Ali na frente também já começou a se soltar o asfalto, porque a água da chuva, a enxurrada, vem com muita força aqui. De fora a fora, olha aí, pedaço de terra, material de construção, isso aqui é material trazido pela enxurrada. E são problemas que a gente vê de fora a fora no asfalto. Mas quando a gente chega aqui, ó, próximo àquele poste, a gente já percebe que a situação é complicada. Inclusive aquela galeria que tem ali, ó, já está danificada, cheia aqui de entulho, de lixo também. Aquela parte do asfalto já foi toda arrancada, como a gente está vendo aqui, ó. Aqui já não tem mais asfalto naquele canto dali. Do lado de cá, Ney, olha aqui também, né? Próximo aqui, onde deveria ser uma calçada. A calçada terminou ali e já desceu aqui, ó, arrancando o asfalto. De fora a fora, o que a gente vê é isso aqui, ó. O asfalto está sendo arrancado pela força da enxurrada, né? E aqui, o local servindo como depósito de lixo e entulhos. Olha aqui, ó, lixo, entulho ou material jogado aqui ou então que vem sendo arrastado pela força da água. Ali tem lixo doméstico, tem madeira, tem restos de móveis, tem de tudo aqui nessa área. Inclusive, animais mortos, né, que são jogados aqui nesse trecho. De fora a fora aqui, ó, a Avenida Buenos Aires, que é essa aqui, ela deveria seguir aqui, dando acesso, por exemplo, ao outro lado, que chega lá do outro lado na Cidade Livre. Então, aqui tudo já foi arrancado. O asfalto que liga a essa outra rua também aqui já não tem mais essa interligação. E o Vanderlei está até mostrando pra gente aqui, olha aqui, ó. Esse buraco que está abrindo aqui, na verdade, é uma galeria, né? É a galeria que ela pega aqui, ela dá uns 4 metros de comprimento, só que ela já está acabando aqui, né, desse eixo norte-sul. Então, na verdade, a água que desce na galeria, isso aqui pode estourar a qualquer momento. A qualquer momento ela pode rebentar e cair, tem um prejuízo maior, né? E aqui do lado também o que a gente vê aqui, ó, essa parte aqui dessa tampa também faz parte da galeria aqui, ó, que a gente está vendo aqui. E, ó, ou seja, mais uma chuva aqui, se não fizer uma manutenção, pode ser que vá tudo. Vai embora, se não cuidar e se não fizer essa travessia também, né? Porque tem que fazer, porque já está pago isso aí, na verdade. Essa travessia já está paga, é eles que não fizeram. Quando chove lá na sua casa, como é que fica a lavanda dele? Água de barro pra tudo quanto é canto. E aí tem que estar rapando, é um sofrimento danado. Aí o carro fica preso. Se der no horário de levar meu menino pro colégio, já não vai, porque o carro fica preso, não tem jeito. Como é que foi nessa última chuva, hein? Ah, triste, o carro ficou preso lá, com muito custo consegui tirar o carro pra levar meu menino pro colégio. As imagens que você tem mostram justamente isso, né? Justamente isso aí, só transtorno. Toda vez que chove é o mesmo problema? Mesmo problema. E aí eles falam que vai asfaltar e nunca que asfalta. Aí fica aí essa pendenga aí, esse negócio aí. Um dia jogado fora, os caras, ao invés de tomar iniciativa, fazer o trem valer, se vez que isso começou, isso terminar, concluir, né? Não, fica aí pelas metades, o político não termina. E o que já fez tá sendo acabado? Acabado aí, o dinheiro nosso ainda tá, acabou. Descendo um pouco mais aqui, olha aí, ó, mais lixo que a gente percebe, animais mortos, restos de material de construção e pedaços do asfalto. Olha aqui, ó, pedaço do asfalto que está se soltando. O asfalto está sendo levado aqui, ó, pela enxurrada. Lá embaixo, Ney, dá pra gente ver que tem mais asfalto. Ou seja, essa via, ela era asfaltada até próximo a um córrego que tem ali, naquela parte de baixo, onde a gente vê o capimzaulho. Aqui ainda tem pedaços do que era o asfalto. Olha aí, são placas enormes aqui de asfalto que foi danificado. Lá embaixo, a gente percebe que a erosão está ainda maior. Ó, certamente aqui deve ser um projeto de alguma ponte, alguma travessia para o outro lado. Do outro lado também é Colonial Sul, mas logo à frente já dá acesso à Cidade Livre, lá em Aparecida também. Lá embaixo, todo o material que a enxurrada vai trazendo, né? Aqui tem manilhas. Essa aqui, tem essa manilha que veio aqui, tá ainda um pouco intacta. Tem pedaços aqui de manilhas abaixo. E quando a gente chega aqui no final, a gente vê a situação também bem complicada, né? Onde deveria ser a continuidade da Avenida Buenos Aires, o que tem é isso aqui. Quando chove, isso aqui vira um desespero para vocês? Desespero. Nós estamos dormindo, aí quando a gente acorda, a gente já fica imaginando. Aí a gente já acorda e corre lá para ver a água. Então é um transtorno para nós, muito grande. Igual a marcenaria do meu esposo, entrou dois palmos de água lá, molhou todos os materiais dele, então ele vai cortar os materiais, né? E vai... porque não dá mais certo lá. Tem como reaproveitar? Tem. Aí nós correu, cheguei da igreja, aí estava chovendo, né? A gente correu e salvou os armários que ele tinha lá, que eram até dos meus filhos. Graças a Deus, só onde estavam os armários não tinha água. Eles cobram também que seja feita alguma coisa aqui nessa outra via que não tem asfalto para evitar que essa lama desça para cá, né? Com certeza. Essa rodovia aqui não resolve mexer com ela, porque eles colocaram a boca de lobo errada, porque colocou de lá, não desce água nenhuma. Então eles colocaram as galerias de um lado que não desce água? Foi. Colocou de um lado que não desce um pingo de água. Olha ali, Ney, mostra para a gente. A gente tem boca de lobo, galerias do outro lado. Naquele lado ali não desce água? Desce não. Desce do lado de cá. Aí o que é que eles fez? Eles colocaram uma lá em cima e o desvio que eles fazem da água ali para descer aqui, aí não tem uma galeria. E a solução então é construir galerias do outro lado e asfaltar essa via aqui. Com certeza. Fazer galeria e asfaltar essa outra que está aqui, porque não tem jeito. Se não fazer ela, não tem solução. Pois é, essa é a cobrança dos moradores aqui do Colonial Sul em Aparecida de Goiânia. E lá, Ney, eles colocam normalmente terra lá em cima para evitar que a enxurrada desce. Só que aí o que acontece? A enxurrada faz é jogar essa terra todinha, não só na via sem asfalto, mas joga a terra aqui. Está vendo aí no asfalto? Essa terra todinha é terra que desce lá da parte de cima. E os moradores querem uma solução aqui para esse problema que vem trazendo consequências e ameaças para quem mora aqui no Colonial Sul em Aparecida de Goiânia.